E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Só queria pedir o apoio deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito ainda e já ativando também o sininho da notificação aí pra não perder nada. Gente, tem obras aqui na frente de casa, então tá um barulho, mas ou eu gravo com barulho e eu não consigo gravar vídeo, né? E eu fiquei esses dias aí sem gravar porque eu tava numa correria, mas agora voltei. Vocês vão enjoar de ver minha cara aqui, então eu trago informações novas do Palmeiras, tá? Queria atualizar vocês. Peço desculpa também um pouquinho pela luz, porque tá muito calor, não tem como eu colocar uma luz aqui na minha cara, senão eu vou derreter. A janela também tem que ficar aberta, então por isso que o barulho tá um pouquinho mais forte aí. Então espero que vocês entendam. Mas eu estou aqui pra trazer informações do Palmeiras, que é o que interessa pra vocês, né? Então a gente vai falar aí principalmente sobre a venda que foi concretizada, né? Acabou de ser anunciada oficial, mas antes eu queria começar falando sobre a possível venda, empréstimo que ia acontecer com o Scarpa. Será que vai? Será que não vai, né? O Scarpa aqui nem vinha sendo relacionado pra alguns jogos, eu questionei muito isso daqui. Vocês sabem que se ele fizer sete jogos, né? Ele não pode mais ser negociado com nenhum clube aqui no Brasil. E o que acontece? No último jogo ele entrou. E pra mim ele entrou bem, né? Ele foi participativo. Até no lance de um gol do Palmeiras teve participação dele também. Então isso demonstra que o que o Galiotti fez, que é o que eu ia falar, né? Acredito que seja verdade e que não vai acontecer mais nem a venda e nem o empréstimo dele. Bom, a venda talvez pudesse ocorrer se alguém viesse aqui com um caminhão de dinheiro pra pagar, né? Que eu acho difícil, nenhum clube no Brasil pagaria. Mas por empréstimo, foi o que o Galiotti fez, foi vetar o empréstimo do Gustavo Scarpa. Acho perfeito, maravilhoso. Porque eu já falei e vou repetir novamente, quem faz o empréstimo é a Crefisa. A Palmeiras tem que parar com essa mania aí de ficar emprestando os jogadores, né? E reforçando também outros clubes aqui da Série A. Eu acho o Gustavo Scarpa muito mais jogador que o Lucas Lima, que o Rafael Veiga. Mas, né, todo mundo diz que o Scarpa, na verdade o setorista, né? Já falei isso outras vezes aqui no canal, que ele, nos treinamentos, ele deixa um pouquinho a desejar. Isso faz com que o técnico não tenha vontade de utilizar ele. Então, quando acaba utilizando ele, tem que ser pelos lados, que é o jeito que ele gosta de jogar. Até acho que ele será útil agora, porque nós estamos sem lateral esquerdo. O Scarpa já jogou nessa posição, pode ser o improviso do Luxemburgo, acredito a Cassie aqui, né? Então tá, então foi vetado a negociação por empréstimo. Enfim, então se quiser levar o Scarpa vai ser por muito dinheiro, tá? Por enquanto é isso. O segundo assunto que eu queria falar pra vocês é sobre a venda aí de um jogador do Palmeiras importantíssimo, que foi muito importante, né? Principalmente na outra passagem dele aqui pelo Palmeiras, né? É um jogador que chama títulos, que é o Vitor Hugo. Eu já tinha falado pra vocês aqui que essa venda estava praticamente certa e ele acabou de ser anunciado por um clube, que eu não vou arriscar falar o nome, mas é um clube da Turquia. E por um caminhão de dinheiro, né? Ele foi vendido por 20 milhões, 20 milhões. E é muito, né? Pra um jogador que estava sendo pouco utilizado. Infelizmente, ele era reserva. Como eu disse, eu gosto muito do Vitor Hugo. Acho ele um jogador muito importante. Já foi muito importante pro Palmeiras. Mas agora, né, ele vai trilhar aí outros caminhos. Desejo boa sorte de coração pra que ele se dê muito bem. É um jogador que sempre respeitou a nossa história, sempre respeitou o símbolo aqui. Eu nunca vi o Vitor Hugo desmotivado. Fora que como ser humano, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, então eu sei o que eu estou falando. Então, boa sorte, dinheiro que entra, né? E também o Palmeiras acaba se livrando aí de um salário alto, que era o do Vitor Hugo. E aí, eu até queria cumprimentar pra falar pra vocês sobre o Juliano, né? Que tá uma novela, vários clubes aqui do Brasil também interessados nele. Será que o Palmeiras vai contratar? A informação que chega, gente, é que o Palmeiras acha ele um jogador muito caro. O salário dele é muito alto, na verdade, né? E o Palmeiras tá com medo de fazer esse investimento. Então, eu acredito que não vai vir Juliano nenhum, né? A gente sonha com o Juliano, vem o jogador lá do 15 de Piracicaba. Sempre acontece isso no Palmeiras. Porque diz que é um jogador que o salário é muito alto. Mas aí que entra você se desfazer de salários altos, né? De jogadores aqui do Palmeiras, tipo o Bruno Henrique, Ramírez. Acabamos de se livrar do Vitor Hugo, que era um jogador que ganhava bastante. E aí, contrataram um jogador que você vai pagar um salário mais alto, mas que vai compensar o salário. E que talvez fizesse a diferença aqui no Palmeiras, que pra mim a gente precisa desse meia, desse jogador que vai fazer as jogadas do Palmeiras. Porque a gente vê essa dificuldade do Palmeiras. A gente vê, né? Sai muito gol de volante, de zagueiro. Enfim, atacantes do Palmeiras. Só o Wesley aí que tá brilhando agora. O Verão também, que andou fazendo alguns gols. Mas a gente vê que não tem aquele jogador ali, tipo, eu vou dar o exemplo Valdívia, porque foi pra mim que eu me lembro, assim, de ver jogar o meia que eu mais vi jogar bola no Palmeiras. Eu sei que vocês vão me falar, tem Alex, tem fulano, cicano. Eu tô dizendo da minha época que eu acompanhei, assim, e todo mundo acaba utilizando como exemplo, né? E então a gente sente falta desse meia clássico aí. E queria que ele fosse o jogador que viesse. Eu acho que seria a ótima opção de mercado que teria no momento. Que seria um jogador pra ser titular já e tal. Vamos ver, gente. A informação que chega é que o Palmeiras não quer investir por conta do salário. Então, fica meio difícil essa negociação. Mas qualquer nova informação eu trago aqui pra vocês. Eu queria muito saber a opinião que vocês acham de tudo isso que eu falei aqui. Eu vejo vocês durante a semana com mais informações do Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, gente. Um beijo no coração de vocês. E avante, palestra.